Oi amiga, tudo bem? Vamos de lançamento hoje, de lançamento com o produto Abelha Rainha a tão esperada resenha da linha Vitamina C que aqui é capa da nossa campanha 2, que abriu, maio e junho olha só, é essa linha que eu mostrei esse cara agora já deixa o like do amor, minha amiga você é aquela cliente, é aquela revendedora que estava esperando essa resenha então deixa o like, se inscreve no canal uma playlist aqui no canal com vários vídeos da Abelha Rainha que vai te ajudar muito na hora da sua divulgação na hora de mostrar a resenha para as suas clientes, tá bom? Bora começar então, ó aqui na capa nós temos aqui os produtos, ó os lançamentos vou abrir aqui para a gente estar lendo um pouquinho sobre cada um nós temos o protetor solar facial em gel com fator 40 temos também o resfoliante enzimático temos o fluido facial e temos o serum concentrado que a gente já conhece aqui há bastante tempo na revista eu uso há muito tempo esse serum vitamina C e sempre amei esse produto agora ele tem aí junto com o kit, né? que a gente ama kit só fiquei meio assim porque não veio sabonete para lavar o rosto, né? veio o esfoliante mas não veio o sabonete então eu achei meio esquisito não ter vindo o sabonete que ideal seria o sabonete facial depois o esfoliante, né? seguindo a ordem da rotina mas tudo bem quem sabe a Abelha Rainha não assiste esse nosso vídeo e fabrica também o sabonete de vitamina C como é que nós vamos testar esses produtos? eu vou tomar banho e vou lavar o meu rosto com sabonete que eu uso sempre, que eu estou usando no momento é o da Acnil, também da Abelha Rainha eu vou lavar o rosto com ele e lá no banheiro mesmo eu vou esfoliar com esse esfoliante aqui de vitamina C que fala que ele esfoliante enzimático vitamina C nano encapsulada e vitamina E afina a textura e relevo facial promove renovação celular remove as células mortas sem agredir a pele ele tem 70 gramas ó então eu vou abrir com vocês vou falando aqui na ordem que eu vou usar depois, tá? então esse eu vou abrir com vocês porque eu vou usar ele no banheiro só o preço aí embaixo pra vocês ir vendo olha só ele é assim vamos ver o cheirinho ó ele é dessa maneira vamos ver o cheiro ai, cheirinho gostoso bem suave humm e aqui já dá pra ver as partículas olha é, colocando assim, ó ele é um esfoliante com umas partículas nem tão finas e nem tão grossas sabe? partículas medianas ó que dá pra usar aí umas duas vezes na semana, tá? deixa eu ver aqui os dias que fala que dá pra usar peraí ó, modo de usar aplicar o produto no rosto e massagear suavemente com movimentos circulares por alguns segundos em seguida enxágue retirando totalmente o produto usar de uma a duas vezes na semana exatamente, gente porque eu percebi que ele esfolia real, tá? ele não é partículas muito grossas mas também não é fininha que dê pra usar todos os dias, tá? então é no máximo aí de uma, duas vezes na semana mesmo porque senão pode agredir a pele, tá? então, ó na ordem eu vou lá vou tomar um banho vou lavar o rosto e volto aqui mostrando a minha pele falando pra vocês um pouquinho sobre ele o que eu achei antes de lavar o rosto depois que eu esfoliei pra falar pra vocês sobre alguma diferença por que eu tô falando isso? porque algumas meninas que já usaram inclusive a minha prima que ela já testou ela falou suri eu lavei o rosto e assim que eu usei esfoliante eu já percebi a minha pele mais clara eu ainda não tinha testado então assim eu falei pra ela que eu tava muito ansiosa pra testar ela falou suri, assim que eu usei esfoliante eu já senti minha pele mais clara minha pele mais diferente ela falou então eu tô gostando bastante de usar ele então eu vou estar observando esse ponto na hora que eu estiver no chuveiro lá no banheiro eu lavo no rosto na água morna lembrando, gente que falava o rosto ou é água morna ou é água fria nunca quente nunca quente nunca quente isso serve pro cabelo pra pele pra tudo, tá? nunca água quente sempre água morna eu sei que tá friozinho aqui em São Paulo tá friozinho mas é aquilo é entrar no chuveiro ligar o chuveiro lá na água morna lavar o rosto depois você pode dar pro banheiro um pouco mais quentinho né? porque tá frio mas pra lavar o rosto pra lavar o cabelo é água morna no máximo nunca água quente então eu vou lavar o rosto como eu disse vou usar ele lá aí depois nós vamos sair vou estar passando com vocês o fluido facial que é tipo um tônico eu meio que entendi que era isso mas não li ainda sobre ele aí depois nós vamos vir com um cero que também tá aqui olha só que lindo e depois nós vamos vir por último o professor solar eu vi que são produtos é um kit que você pode usar tanto de dia quanto à noite tá bom? porque é leve não é uma coisa tão forte por causa de você usar só à noite você pode usar aí nos dois horários tá? ainda sobre o esfoliante que é o que nós vamos usar agora no chuveiro remove as células mortas sem agredir a pele já falei né? remove progressivamente os cravos eu achei muito bacana uniformiza a textura e relevo a gente já leu estimula a renovação da pele hidrata e repara e ela também fala que penetra profundamente nos poros tá? como eu disse aí coloquei o porcinho pra vocês aí embaixo de R$30,99 ela está por R$19,99 então tá vou lá tomar um banho lavar o rosto e já volto falando um pouquinho mais sobre ele tá bom? pronto amigas já saí do banho já lavei o rosto já usé esfoliante eu também tava falando aqui na revista que ele não é um simples kit de vitamina C ele também contém ácido hialurônico né? tá super na modinha né? vários produtos hoje em dia tem esse acesso ao ácido hialurônico que é bem bacana e vamos lá para o que eu achei em relação ao esfoliante já vem meu rosto com sabonete normalmente e depois eu vim com esfoliante e gente ele é ele faz uma esfoliação profunda então vocês tomem cuidado na hora de passar no rosto com muito carinho sabe? ali devagarinho esfoliando porque ele tem bastante partículas tudo bem que não é partículas grossas mas vem bastante então tem que tomar cuidado na hora de esfoliar tá bom? senão pode machucar a pele é com carinho devagar ali massageando devagarinho a sua pele tá bom? eu percebi também que depois que eu esfoliei a minha pele eu pequena ardência sabe? no rosto eu não sei se eu esfoliei demais tem que tomar esse cuidado como eu estou falando para vocês mas eu senti depois uma pequena ardência sentindo assim minha pele aberta mesmo que é o que esfoliante faz ele realmente abre os nossos poros para poder receber melhor os produtos então eu gostei só tem que tomar cuidado tá bom? ele tem um enxerinho muito gostoso e fala aqui que ele tem umas esferas promove a esfoliação superficial da pele do rosto auxiliando na renovação celular e prevenindo o envelhecimento precoce com nano vitamina C vitamina E e micros esferas de bambu biodegradáveis sim eles tem umas esferinhas ele tem uma esferinha azulzinha bem pequenininha não são muitas mas dá pra ver na hora que você coloca o esfoliante na mão para vir colocar no rosto dá pra ver as esferas assim azulzinhas vou ver se consigo deixar um vídeo aqui do lado mostrando pra você essas esferas então ele é muito cheiroso eu percebi também que ele é uma esfoliação ele é um esfoliante hidratante porque a pele fica muito macia depois então do esfoliante eu tenho coisas boas a dizer eu achei ele muito bom muito maravilhoso só tenham cuidado tá? na hora de usar agora nós vamos pro nosso segundo passo que seria o fluido facial esse daqui tá? eu vou abrir abri o querido esse daqui ele tem 140ml vamos ler um pouquinho sobre ele sobre o fluido né? blindagem facial ele fala que o produto equilíbrio o pH da pele ele tem um efeito antioxidante hidrata profundamente combate oleosidade facial previne as linhas de expressão controla descalmações e ressecamento da pele tá? de R$34,99 está por R$22,69 esse blindagem facial olha aqui maravilhoso e eu vou usar ele deixa eu ver como é que fala pra usar modo de uso aplico o spray diretamente na face ou caso prefiro molho um pedaço de algodão com o produto distribui sobre a face limpa produto sem enxágue então vou pegar um algodãozinho aqui e vamos passar ele com algodão seria um tônico? quase talvez não é um tônico né? fala que ele é um fluido e na frente fala vitamina C mais E e ácido hialurônico fala aqui no nosso rótulo ó vou dar uma chacoalhadinha antes vou borrifar aqui deixa eu ver o cheiro o cheiro é o mesmo esfoliante é um cheirinho muito suave gente muito gostoso ó passar bem devagar sobre a pele vamos ver se vai arder alguma coisa não tá ardendo nada tudo tranquilo nossa ele é muito gostosinho sabe? muito gostoso não arde não pinica não faz nada já gostei passar aqui também no pescoço que é importante passar no pescoço não pinicou em nada muito gostosinho gente esse fluido é aquele tipo de produto que eu falo aqui no canal às vezes que vicia né? ele é um tipo de produto meio viciante sabe? ele parece um uma água micelar bem levezinha sabe? adorei óbvio que são produtos gente que eu vou poder falar a fundo pra vocês daqui um mês usando eles tá? mas de primeira impressão que é o que eu tô mostrando pra vocês aqui eu já tô gostando bastante depois do fluido nós temos a nossa vitamina C ó que é o produto que eu sempre usei sempre gostei eu ainda tenho o dele na embalagem antiga olha esse aqui essa aqui é a embalagem nova ele é muito bom esse de serum concentrado eu uso há bastante tempo ele é muito maravilhoso vou ler um pouquinho sobre ele ó trata rugas e devolve a elasticidade da pele combate as linhas de expressão efeito antioxidante e revitalizante previne o envelhecimento precoce e ele também penetra de maneira mais rápida e profunda na pele ele sai por R$39,99 gente ele é muito bom perdi as contas de quantos desse daqui eu já usei muito maravilhoso a corzinha dele ainda é a mesma ó que é um amarelinho bem clarinho e ele é um serum que ele absorve muito rápido na pele sabe? por isso que eu sempre gostei dele porque minha pele é oleosa né? então eu não posso com nada peguento na minha pele e ele aqui ó rapidinho ele já absorve vou colocar mais um pouquinho aqui na testa ai que delícia que saudade que eu tava dele porque o meu desse fica na minha malinha de viagem fica lá tá quase acabando olha que delícia o cheirinho é o mesmo gente um cheirinho tão gostosinho tão suave ó amei delicioso vou guardar um pouquinho a pele absorver bem já tá seca a minha pele ó tá sequinha mas eu vou esperar absorver um pouquinho mais agora abelha rainha ela vai eu pedir né? ela vai eu pedir tá faltando o sabonete né? de limpeza facial vitamina C e também a máscara falta só esses dois máscara facial vitamina C e o sabonete de vitamina C tá? vamos aguardar aí esses dois produtinhos tá bom? abelha rainha a gente sabe que vocês vão fazer porque a gente quer kit completo aí gente ó absorveu bem vamos para o último passo que seria protetor solar facial em gel com fator 40 vitamina C nano encapsulada e ácido hialurônico ação calmante e anti-inflamatória hidrata e melhora a aparência da pele e ele também tem uma textura fina tá? o modo de usar aplicar uniformemente na pele facial seca e limpa aguardar secagem antes da exposição solar reaplique após nadar banhar-se secar-se com toalha sudorese intensa ou exposição prolongada ao sol é necessária a reaplicação do produto para manter sua efetividade se a quantidade aplicada não for adequada o nível de proteção será significamente reduzido tá? aqui eu falo que é mais para usar quando for na praia né? mas eu uso também no dia a dia inclusive à noite eu também posso protetor solar pode parecer loucura? pode parecer loucura mas eu também uso e adoro ó nossa ele é bem consistente olha ele é bem durinho tá vendo? ó eu coloquei muito nem precisa colocar esse tanto que eu coloquei aqui tá? é um protetor solar bem grosso bem grosso é importante colocar à noite também protetor solar ixi aconteceu que eu odeio ó isso daqui a gente fica soltando pelinha olha tem vários protetores solares que acontece isso ó que eu soltando essas pelinhas eu odeio isso já fiquei chateada porque eu não gosto disso não sei se é por conta do serum né? que tá por baixo mas não podia porque se faz isso com serum vai fazer com creme também e protetor solar sempre é por último né? depois do creme depois de tudo ai não gosto quando fica soltando essas pelinhas gente ai tava perfeito demais mas tá passei eu sei que vai ser um produto que eu vou usar mais durante o dia eu vou tentar usar ele puro e falar pra vocês aqui nos stories e lá no instagram também se ele puro ele solta essas pelinhas mas não é não é legal usar ele puro né? tem que passar ele depois no creme facial pra cuidar da pele enfim não vou ser nessa parte que fica soltando o pelinho não vou encher de negócio aqui bom o protetor solar ele fala que ele é de rápida absorção e é mesmo ele absorveu super rápido protege a pele contra a luz azul garante que disfarça de imperfeições no rosto alta proteção solar contra os raios UV e luz visível perfeito para uso durante atividades ao ar livre ai então vai ser isso mesmo que eu vou usar durante só o dia mesmo fórmula leve podendo ser usada a qualquer momento do seu dia pois não agride a pele eu não achei tão leve assim não achei ele um pouco grosso não achei tão leve assim não e de R$39,99 tá por R$27,99 eu acho que de todos esses que eu usei o que eu gostei menos foi o protetor solar por ter soltado esse negocinho aqui ó branquinho que eu não gosto mas de absorver rápido absorver o mesmo minha pele não fica apeguenta sabe pra ele ficar gostosinho até gostei de tudo eu acho que vai ficar perfeito esse kit vai ser mais perfeito ainda depois que a abelha rainha lançar o nosso sabonete facial e também a nossa máscara de vitamina C aí nós vamos estar super felizes com o kit completo mas sim é um produto é um kit que eu recomendo pra vocês principalmente esses dois esses três aqui ó porque foi o que eu mais gostei né os três amorzinhos ó o fluido o esfoliante e o serum que eu já uso há bastante tempo aqui embaixo se vocês já tem se vocês já usam o que vocês acham se aconteceu com vocês também de ficar escamando o protetor solar porque eu odeio quando acontece isso porque bem chateado com isso mas fazer o que né todos esses produtos que me enviou foi a Neia Distribuidora beijo Neia muito obrigada você que quer vender a abelha rainha quer ser uma distribuidora a Neia Distribuidora ela atende toda a região de Guarulhos e São Miguel Paulista tá bom então caso vocês queiram o produto da abelha rainha é só entrar em contato com ela e junto dela também tem a Cintia Multimarcas que sai entregando nas estações todas de trens do metrô de São Paulo é só conversar com elas tá bom elas tem todos os produtinhos aqui a pronta entrega vai lá no meu Instagram também vou mostrar uma fotinha bem bonita por lá tá bom minha vida deixa o like do amor se inscreve no canal se vocês gostaram do vídeo e é isso te espero no próximo vídeo te espero aqui amanhã tá bom beijão e até lá